A ideia para esse quartinho é fazer uma espécie de closet de acessórios. Ele vai funcionar como uma espécie de closet auxiliar ao principal que fica dentro do quarto deles. Assim, uma espécie de camarim. Eu vou tirar as malas que estavam ocupando uma área nobre no armário, que deveria ser para roupas, e colocá-las mais para cima. Assim, a gente vai conseguir ter um varão inteiro para colocar jaquetas e casacos de inverno e outro inteiro para colocar calças. As bolsas e malas eu vou organizar em caixas, em prateleiras bem ao alcance da mão. Eu vou reunir a rouparia, que está espalhada em vários cômodos da casa, e organizar em prateleiras intermediárias dentro do armário. E numa outra prateleira, o estoque de produtos de higiene pessoal do João, organizados em caixinhas, bem setorizados por assunto. Eu vou organizar as camisetas e bermudas, as roupas de esporte em colmeias, para evitar fazer pilhas muito altas. E vou organizar também os kimonos, luvas de boxe, todos os acessórios esportivos em prateleiras dentro do armário. E como não pode faltar no camarim, eu vou colocar um espelho e uma bancada, para o João dar aquela conferida final no visual e caprichar ainda mais. E ainda no camarim, eu vou colocar um suporte em madeira, para acomodar os óculos preferidos do João, e suportes especiais para acomodar a parte da imensa coleção de bonés que ele tem. Então, de todas aquelas malas, só sobraram essas? Não. E as pequenas? As pequenas. Vamos ver aqui. Vamos colocar naquelas prateleiras lá de cima? Não! Caraca! Não! É ótimo! Eu sou cri-cri com a arrumação. É, ó, bota isso, vem tudo no meiozinho. Olha só, repare uma coisa. Cabides padronizados. Ah, esse é um presente do Santa Ajuda? Sim, senhor. Olha como é importante colocar assim, tudo padronizado. Essas calças todas estavam naquela arara que a gente eliminou. Aqui, a gente bota as jaquetas, os casacos pesados. Pesados. Repara que o cabide do casaco é diferente do cabide da calça. Olha lá! Porque o cabide de casaco, vou abrir um aqui. Ele tem que ter esse ombro aqui largo. Todo mundo sabe, gente. Pra acomodar bem, entendeu? Senão o ombro fica marcado. Minha mãe fala, jique. Fica mocho. Isso aí faz a ordem aí que você achar melhor. Marrom pra cá. Tá ótimo. Que mais... Mais de malha. Isso. Ó, já tá fazendo sozinha, gente. Gente, pra vocês aí que estavam na rua dizendo que o senhor era bagunceiro, olha só. Pessoas já estão no toque, na obsessão das coisas. Eu gosto quando elas se abraçam, senhor. Ah, é bom também. Vamos botar todos nós se abraçando. Mas ó, não tá ficando bom? Tá maravilhoso. Não é muito melhor pra você achar as suas coisas? Muito maravilhoso. Melhorou muito. A gente tem uma mala ali. Exatamente. Mostra. A mala pequena fica... Ali. A gente vai botar ali do outro lado a mala pequena. Fala, deixa que eu sei como dizer o meu programa. Vamos, vamos. Eu fui pensando na melhor distribuição das coisas. Então, você tinha parte da rouparia aqui e umas coisas de rouparia lá. Eu trouxe pra cá porque essa prateleira daqui é muito melhor pra acomodar a toalha e lençol do que aquele outro armário do outro quarto. E as mochilas, eu pensei em colocar aqui embaixo. Então, eu vou fazer o seguinte. Essas malas aqui, eu vou botar empilhadas. E as mochilas, eu vou deixar assim, alinhadas assim dentro dessa caixa. Roupa de cama. É, roupa de cama. Isso aqui é um estoque. Então, a gente também pode deixar nesse quarto aqui e aqui mais em cima porque é um negócio que a gente usa mais sazonalmente. Já é uma mudança. Não é uma mudança? É de fato uma mudança. E tanto. E lá em cima, a gente pode colocar assim, guardados, que a gente separou. Uma pessoa que você mate, venha matar, você guarda. Aqui tem uma caixa toda de credenciais. Credenciais. Coleção. Coleção. Nessa caixa, tem diversos. Cacarecos. Eu setorizei pelo seguinte. Memórias, que é um negócio da fita, fotos, ioiô. Uma pessoa que um dia vai voltar a praticar, bandeiras que você queria. Uma caixa de bandeiras. E aqui selos. Então, acabamos esse lado. Tá doendo? Não. Amanheço, né? Não, tá sendo muito... Beleza. Vamos pra cá. A gente vai manter aquele setor dos esportes. Roupa de praticar esporte. Luta, boxe e afins. Isso aqui chama colmeia. Ela é feita exatamente pra acomodar peças pequenas. Essa daqui é usada pra colocar a sutiã. Ela também é usada pra colocar chinelo, sandália. Rasteirinha. Rasteirinha. É uma peça multifunção. E ela tem de vários tamanhos. Ela tem pequenininha, ela tem metade desse tamanho, desse tamanho. Olha que máximo. Tem um negocinho? Viu? Bora. Lá de lá. Sim. Aqui, ó. Eu achei que o skate... Eu falei, será que ela pensa que eu tenho muitos skates? Sabe pra quê que é isso aqui? Não. Bonés. Mandei fazer especialmente pra você. Aqui vai ter um espelho. Vai ter um espelho? Vai ter um espelho. Arrasou. E esse daqui é pra colocar óculos. Óculos. Os que você mais usa. Arrasou. Aqui só não tem um espelho, porque senão vocês veriam toda a nossa equipe do lado de cá. Vamos pegar a mesa e as coisas? Vamos. Ele pode até encaixar aqui pra ficar presinho. 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 Olha aí. Pronto. Ó, olha aí. Arrasou. E esses aqui a gente pode colocar num cesto assim e colocar lá naquele armário que tá sobrando espaço. Vamos. Mas, Micaela, assim que vamos botar? Não, João. Vamos botar todos eles assim. Eu te pergunto. Como eles eram, na verdade. Pera aí, deixa eu pegar branco com branco. Pera. Pera. Então, ó, aqui continuando a coleção. Esses aqui. A gente agrupa. No sentido bate. Não é? Não cabe, não cabe? Cabe. Cadê meus óculos? Não, mas não é só esses. Eu quero usar o novo. Opa! Tudo aí, arrumadinho. Muito bem. Muito bem. O que é que temos? Cintos, lenços e pulseiras. A pessoa que coleciona é aquela que gosta muito de uma coisa e compra dois. Dois. Porque se acabar, se gastar, já tem outro. Exatamente. Entendeu? Um momento, perfumes. Perfumes. Aí. Ei. Ó. Aqui eu fico pensando, gente, com que pulseira sairei em hoje. Né? Que boné que eu vou botar hoje? Reflito. Óculos. Mas olha só. Olha só. Outra vida. Nunca imaginei que algo pudesse ser feito com esse... Com esse quartinho? Hoje a nossa santa ajuda foi no closet de box do apresentador João Vicente. O ambiente estava mesmo precisando de uma transformação. Comecei separando as roupas em um varão de calças setorizadas por cor. E outro varão somente para jaquetas. As malas, que não são objetos de uso diário, como as roupas, coloquei lá pra cima. Depois parti pra separar as bolsas e mochilas e também organizei nas prateleiras mais acessíveis a rouparia e o estoque de higiene pessoal do João. Já nas prateleiras de cima, guardei objetos separados em caixas. Aqui ficam as credenciais, os equipamentos eletrônicos, objetos afetivos e materiais diversos. Fiz um lado do armário dedicado aos esportes. Então coloquei as bermudas e camisas que o João usa pra treinar em colméias. O João tem bastante coisa, viu, gente? Se não setorizar, vira bagunça fácil. Já o material esportivo, como luvas de boxe, kimonos, eu armazenei nas prateleiras de cima e nos nichos internos. Nessa parede eu tirei a antiga arara que estava cheia e coloquei uma mesa, uma cadeira e um gaveteiro. Pra atender um pedido do João, coloquei logo na primeira gaveta suas famosas pulseiras e nas outras ele vai guardar lenços, cintos e acessórios em geral. Em cima da mesa, criei um espaço pra ele deixar os perfumes e outros para mais pulseiras e anéis. Na parede, prendi um suporte para os bonés que ele mais usa. E do outro lado, um suporte para os óculos escuros que ele prefere. E como não podia faltar, instalei um espelho pra que o João possa caprichar no visual ainda mais. Muito bem, senhor João Vicente de Castro. Você agora tem um novo closet organizado, setorizado, prático e com aquele charme que não podia faltar pra você. Essa destemida e...